Na mira da notícia, oferecimento Big Leste, a limpadora de fossas do professor Ladislau. Telefones 3212-6935 e 8845-7909. Big Leste, agora também em autos. E Parque Sate Rastreamento, temos mais tecnologia. A nossa reportagem acompanhou uma equipe da divisão de capturas da Polinte, a DICAP. Durante uma ação de cumprimento de mandado de prisão no bairro Nossa Senhora das Graças, região centro-norte de Teresina. O alvo era Madison de Jesus Marques, acusado de furto qualificado. Neste momento, a equipe de capturas da Polinte, a DICAP, já se encontra no endereço onde o alvo está. Agora os policiais estão realizando o trabalho de cumprimento do mandato. A gente pode observar a movimentação, que nesse momento o alvo está sendo retirado agora. Você sabe por qual motivo você está sendo preso? Não, o rapaz deve ter sido porque eu estou no zileiro, que eu deixei descarregar. O único que eu devo saber. Qual foi o crime que você cometeu? Rapaz, foi um furto qualificado, mas está com quase dois anos, está com um ano e sete meses, mais ou menos. Um ano e meio. Você mora aqui nesse local? Aqui é a casa da minha mãe. A gente está aqui também com o delegado Cadena, a equipe da DICAP aqui. Delegado, por qual motivo esse rapaz está sendo preso? Ele está sendo preso por um mandato de prisão da justiça, decretado pelo crime de furto qualificado. Então, por escalada e também por rompimento de obstáculo. É uma prisão de dois a oito anos de cadeia. Agora ele vai ser levado para a DICAP e em seguida vai ser encaminhado para o sistema prisional? Exato. Nós aqui é uma equipe da DICAP, estamos cumprindo mais um mandato de prisão. Ontem à noite foi o Rocinho e hoje está sendo o Matos. E vai ser encaminhado os dois, agora pela manhã, para a central de flagrantes, para depois ser encaminhado à casa de custódia de Terezinha.